Olá! Mais um vídeo sobre alimentação, transição alimentar. Vocês não aguentam mais, né? Eu prometo que semana que vem eu dou um tempinho e falo sobre outros assuntos pra dar uma variável. Então, hoje eu vou falar sobre a transição alimentar na fase preparatória. Ainda! Só que eu vou abordar sugestões e incentivos pra sua ave comer, no caso de ela estar resistindo a nova ração. Depois da fase preparatória tem a fase da comutação, que é uma fase onde a gente já conseguiu fazer a ave comer bem a ração nova e começa a separar ou retirar as sementes ou a ração antiga. Mas não adianta eu fazer um vídeo sobre essa fase, se muita gente ainda está na fase inicial, que é a preparatória. Alguns veterinários dizem que com muito otimismo, muito otimismo, essa fase pode durar de duas semanas a um mês. Eu não gosto muito de dar prazo, porque isso desanima muita gente, principalmente quem é ansioso. Olha o meu caso, duas semanas? Só praticamente seis meses! Que foguete! A ave é uma ave, lembra? Mas mesmo assim, já passou duas semanas, três, um mês e ela continua resistente. Antes de eu falar qualquer coisa, seja sincero com você mesmo. Você tá deixando a ração ali, insistindo, sendo pulso firme? Ou tá cedendo aos caprichos dela e à chantagem do grito? Eu troquei uma vez semana passada e liberei as sementes pra ela. Ela tava berrando, tava minha avó lá em casa. Fiquei com vergonha. Aí você não consegue fazer a transição. A transição tem que partir de você. Você precisa liderar, mostrar quem manda. É assim e pronto. Se você não persistir, manter a sua postura pra trocar essa ração, você vai ter uma ave que faz o que quer e manda em você. Não só na ração. A persistência tem que ser todos os dias. Desculpa ser repetitiva. Eu sei que eu já falei isso no outro vídeo, mas é que tem gente que acha que não precisa ser tão rígido. E precisa. Bom, mas e aí que você tá sendo firme com ela? E ainda assim não tá funcionando. E aí a gente tem algumas ideias pra esses momentos. Ideia 1. Que muita gente já faz. Triturar a ração nova no liquidificador até ela virar um pozinho. Toda esparelada. Dessa forma, você pode pegar alguma comida que a sua ave já goste e misturar com essa poeira da ração. Dá pra polvilhar em cima também, dependendo da comida. Pode ser uma fruta, um legume, uma verdura. Pode até fazer uma receitinha que vá, por exemplo, no forno ou no micro-ondas. Eu posso citar algumas receitinhas com ração aqui depois. Tudo com o intuito de fazer a ave comer a ração e se acostumar ao paladar com ela. Não vai ser a vida inteira. Mas o início sim. Pra gente dar um empurrãozinho. Se você tem pouco tempo, faça isso no finde. Triture a quantidade de ração na semana num domingo, por exemplo. Se você tiver tempo no domingo. E deixe num recipiente pra você usar durante a semana. Assim, no dia, é só pegar alguma coisa que ela goste de comida. Misturar rapidinho e deu. Não tem o trabalho diário de ter que triturar. Porque demora, né? Se a sua ave não comer nada de legume, verdura, fruta. Você vai precisar integrar essa alimentação, que é a alimentação natural, antes da estrusada. Daí eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois. E daí a dois. As aves aprendem muito por associação e observação. Então, se você tem mais de uma ave e uma delas tá comendo bem a estrusada, deixe ela perto da que não está comendo. Pra dar aquela incentivada. Se você só tem uma ave, você mesmo pode se usar como exemplo. E fazer de conta que tá comendo a ração dela também. Aqui funciona muito. Em especial com a caturita chico. Que é muito resistente ao desconfiado. Eu pego o potinho, mostro pra ele que tem ração ali dentro. E às vezes eu tô comendo outra coisa, mas ele não sabe. E ele acha que é ração. Eu procuro escolher uma comida que faça bastante barulho. Tipo um salgadinho que é crocante. Pra convencê-lo ainda mais. E que aquilo ali é de comer e tá gostoso. E eu exagero nos barulhos, que é pra convencer mesmo. Não é sempre que o meu esforço dá certo. Mas em algumas vezes funciona muito. Mas tem que fazer o teatro e a encenação muito bem feita. Se você abrir a boca e a ave ver que tem outra coisa ali. Elas enxergam muito bem e são muito espertas. Perdeu a chance. Ela já vai ver que tá sendo enganada. Capriche na tua ação. Tem que ser digna de Oscar. Eu inclusive já encarnei e já comi a própria ração deles. A ave tava desconfiada e eu queria convencer ela a qualquer custo. Que exagero comer ração pra bicho. Que isso? Tá louca? Não tem limite, né? Por favor. Olha, é uma psicologia muito utilizada. A gente faz isso com criança. Que dependendo da idade, entende muito bem a linguagem falada. Que dizer das aves, onde a única comunicação é a expressão corporal. É, uai! Tem mais duas técnicas de incentivo para aves difíceis. Oferecer a ração nova durante uma brincadeira. E a técnica da psicologia reversa. Onde o proibido é sempre mais gostoso. Essas duas ideias eu vou abordar na sequência. Outra coisa. Se a sua ave estiver emagrecendo, não arrisque. Regrida. Aumente o mix de sementes ou a ração anterior, conforme estava antes. Vamos tentar outra abordagem, que é o de alimentação natural. Que eu também vou deixar pra falar mais pra frente. Porque vai dar vídeo pra caramba! Aliás, de todos os assuntos sobre aves, eu acho que o que mais tem tema é o de alimentação. Vai subir a tosinha deles ali, hein? E aí